E aí, casada? Fala aí, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Hoje a gente vai voltar um pouco às origens aí do canal, porque tem um jogo .exe aí que a galera tem me recomendado faz um tempo, que parece deveras interessante, e sim, é relacionado à Sonic, é por isso que eu tô todo caracterizado, como você pode ter percebido. Galera, o .exe de hoje se chama Sonic.exe The Betrayer's Fierce. Vocês sabem que os jogos do Sonic.exe tendem a ser meio viajados às vezes, tá ligado? O bagulho tem uma história paralela aqui, um universo paralelo ali, aí tem um monstro de gelo aqui, tem um monstro de bosta aqui, tá ligado? O bagulho fica louco. Pessoalmente, eu acho que a gente vai acabar vendo a mesma coisa nesse jogo aqui. Eu, sinceramente, achei o nome meio esquisito, tá ligado? Porém, atrativo ao mesmo tempo. Eu acho que vai vir coisa boa pela frente, tá? Então, não se esquece aí, se você curtiu o vídeo, se você estiver curtindo o vídeo, não se esquece de deixar o like aqui embaixo, que ajuda bastante. Se inscreva no canal, se você não está inscrito. E é isso aí, tá ligado? Então, bora partir pro jogo, que eu não tenho mais o que falar. E, na verdade, eu tenho mais uma coisa pra falar, assim. No primeiro Toy Story, se o Buzz acha que ele é um patrulheiro espacial, por que ele se finge de brinquedo quando o Andy chega no quarto? Pensa nisso. Ok, interessante. Aparentemente, ele usa a mesma mecânica de vários jogos do Sonic que a gente traz aqui no canal, tá ligado? Que é esse Sonic World, Sonic Fangames, enfim, eu não sei exatamente o que... Caralho, joga aí. Caralho, joga aí. Que porra de música é essa? Vem, o cara parece que ele está bêbado de pinga com vinho, com brama e com resto de giz, tá ligado? Enfim, o jogo já começou. Não teve nem tela de título. Você sabe que o bagulho vai ser bom quando começa assim, tá ligado? Música do diabo é isso, tá ligado? Ok, eu confesso que eu tenho de várias perguntas aqui, mas eu sinceramente, eu prefiro avançar. Tá, a gente tem várias habilidades aqui, mas eu percebi que... É, basicamente nada adianta. O Sonic tá meio lento aqui, tá ligado? Ai, caralho. Eu não consigo levar o jogo, é sério, com essa... Eu tô com certeza que é uma zoeira. Você não pode derrotar... Caralho. Caralho, que que é isso? O bagulho estouradão, velho. Caralho, que seu estourado é uma pão. Desculpa pelos ouvidos de vocês, galera, mas é o que a gente tem pra onde. Vai, caralho, vai, caralho. Chega, 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 chega. Ih, converteu. Virou sataniel. Por quê? Tá, eu... Eu tenho muitas perguntas aqui. E... Agora eu tenho mais ainda, tá ligado? Que porra é essa, velho? Tipo, eu... Enfim, vamos continuar aqui, ó. Tem uma tela de seleção aqui, clássica do Sonic.exe. Vamos selecionar o Miles aqui, tá ligado? Que é o Rabus também. Como é que se ele... Ah, tem que clicar aqui. Beleza. Ok. Dá pra voar? Não, não dá pra voar, mas pelo menos dá pra dar um spin dash. Parece que o Tails vai um pouquinho mais rápido do que eu esperava, tá ligado? Tá tocando uma música meio quebrada aqui, tá ligado? Eu conheço essa música, não é? É estranho. Cara, pra onde que é essa música, velho? Para de ficar com sono, fila da mãe. Você tem morte pela frente aí, meu filho. Tá, é um remix da Green Hill. Mas eu lembro disso aqui em outro jogo do Sonic.exe. Eu acho que era no Cell.exe. Não tenho certeza, mas esse remix aqui não me é estranho. Pelo menos isso aqui tá mais atmosférico do que a primeira fase. Tocando, Will Smith. Chegou de novo. Pô, não assustou. Não me surpre... Ah, de novo. De novo. Ah, essa música mesmo. Ah, tem que correr, tá ligado? Obviamente, não é só os golpes. Ah, legal. Ah, então ele... Tipo, ok. Genial isso, tá ligado? Você tem que correr em direção ao maluco. Nossa, essa música é estourada, né? Tá, eu sou ele. Certo? Acho que a gente fez certo. Cara, esse monstro, ele tem um bom gosto musical, véi. Isso, eu tenho que dar crédito a ele. O gosto musical que ele tem é bom, véi. Olha. Copyright Vídeo bloqueado Eu não sei, eu não sei se essa música tem copyright, mas eu vou deixar porque a experiência tem que ser legítima. Será que tem coisa aqui? Vamos ver. Acho que não, né? Ah, tá. Eu achei que ele ia ficar caindo eternamente e eu teria bugado o jogo e ia ter que iniciar, tá ligado? Mas pelo menos o jogo ele tem uma decência de ter colocado um apodo, um buraco, véi. Vamos lá então, vamos avançar. Você percebe que o Tails, ele tá meio preocupado. Ele não tá muito animado pra baladinha tensa que vai rolar, tá ligado? Ah, o monstro de novo aí. Saia, Tails. Nossa, ele tá super bem escondido. Eu posso só pensar no seu maravilhoso cheiro, mal posso esperar pra te comer. Que isso, véio? Ah, não, virou stealth o bagulho, mano. Tem tempo nessa porra, mano. Tenho certeza que eu vou ter que me esconder, véio. Porque eu sei que tem um outro jogo do Sonic.exe que você tem que se esconder. Bom, vambora aqui. Tem um tempo rolando. Eu não sei exatamente o que tem que ser feito. Eu sei que eu tô seguindo o fluxo das plataformas, tá ligado? Que porra de música. Cara. Eu não tô tancando essa música, na moral, véio. Mas pelo menos... Ai, caralho. Nossa, o tamanho do zoião desse filho não tá... Me encontre, as pedras do infinito... Hã? Virou Avenger essa porra? Caralho, véio. O Thanos talou o dedo, fodeu. Peraí, o Knuckles.exe apareceu e pediu pra achar as pedras do infinito e falou que a gente vai morrer se não achar. Ok, vamos para a minha base. E o tempo tá rodando ainda. O tempo tá rodando na cutscene, obrigado. Passamos. Ok. Passamos. Passamos. Tá certo, então. Beleza. Beleza. Eu esqueço que tem que clicar no bagulho. Tipo, o mouse ele some, mas eu tenho que chegar e clicar. E tem que clicar no ponto G. Nossa, a música, a música... Caralho, essa música aqui... Deixa eu tentar identificar, tá ligado? Eu conheço essa música. Dá pra pausar o jogo, tá? Pelo menos isso. Eu conheço essa música. Eu acho que é a música do Sonic de Master System. O Sonic 1. Se eu não tô enganado, tá ligado? A música da... É, é. É um remix daquela música. Tenho certeza. Eu lembrei agora do ritmo. É a música da Scraper Brain, se não me engano. Do Sonic 1 de Master System. Vé, eu tô bem, véi. O Wikipedia é das músicas desconhecidas, tá ligado? Cara, eu gostei desse remix, véi. Vou caçar depois, véi. Vou caçar pra ouvir Pelado Chorando no Banho depois dessa música aqui. Muito louca, véi. Ó. E faz sentido, porque a gente tá na porra da Scraper Brain, afinal de contas, né? É legal que pelo menos o Knuckles tem as habilidades que servem pra alguma coisa, né? Tem alguma coisa aqui, será? Não sei se não, então... Cara, acho que o Knuckles é provavelmente um dos melhores personagens pra você pegar e jogar em jogo.exe, tá ligado? Você pode quebrar o jogo inteiro, se você quiser. Dá pra você fazer isso também. Dá pra você puxar a escalada. E isso é legal pra caralho. Vamos subir. Com certeza tem coisa aqui. Se tem tanta parede é porque tem coisa. Ou a gente vai quebrar o jogo. Dá as duas uma. Nossa, mano. Olha o céu, velho. Olha o céu. A gente já tá quebrando o jogo, galera. Olha o céu, velho. Quebramos. Tá sério que não tem nada? A gente quebrou o céu, pelo menos. O jogo já foi quebrado. Já não tenho mais o que falar, tá ligado? Opa, peraí. Será que tem coisa aqui atrás? Ah, lógico que tem. Tem coisa aqui, então tem coisa aqui. Será que tem mais coisa aqui? Vou correr relativamente devagar. Cara, que susto, filha da puta. Que Núcleos. Tails. Ok. Espere. Não, como você pode... Como você pode se juntar ao Eggman? Você nos traiu, Tails. Ah, por isso que é B2F. Saia daqui. What? Que? Peraí. Eu acho... Eu acho... Suponheto eu... Que eu fiz algum tipo de rota alternativa... Mas não deu... Não, 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 não... Não mudou muita coisa não, tá ligado? A gente morreu. Pelo visto, eu acho. Não sei. Vamos jogar com o Eggman, velho. Aquele Sonic preto está na minha base? Eu preciso ativar minhas armadilhas para matar o Sonic. Rapaz, é... É, porra, para de ser racista. Que coisa feia, velho. Cara, que essa música está muito alta, né? Deixa eu abaixar um pouquinho pra mim. Tipo, a música está muito boa, mas ela está muito alta, tá ligado? E, tipo assim, não tem contexto, tá ligado? Eu sou um Sonic pintado e preto, velho. É o mesmo Sprite, não muda nada, tá ligado? Mas, ok, os olhinhos do Knuckles, pelo menos eu vou dar crédito. Tipo, mano, olha essas pernas dele, porra. Dá pra você colocar um efeito de desenho animado aqui, que vai encaixar perfeitamente, mano. Ai, ai, caralho. Bom, vambora então. Nossa, bota o efeito sonoro do seu serigueijo andando nessa cena agora. Bota ele, então, por favor. Encaixa perfeitamente, na moral, velho. Bom, vamos prosseguir aqui. O que é isso aqui? É o final desse Crap Brain? Nossa, o tamanho do zoinho. Ó, não, o Sonic está vindo. Precisamos escapar. Hoje não. Eu vou escapar. Tchau, noob. Não espere, abre a porta primeiro. Nossa, que babaca, velho. É um babaca esse cara mesmo, velho. Olha, agora ele está dando passos normais, tá ligado? Vai entender. Vai morrer de queda. Nossa, olha o fundo. Já sei onde isso vai dar. Do nada, tipo, ele foi pra porra da Marvel Zone. Eu não entendo isso. Mas enfim, eu sei, eu sei. Já peguei a referência. Primeiro Sonic.exe, classicão, tá ligado? A gente já sabe que isso aí vai virar omelete dentro de 0.7 segundos, né? Então vamos prosseguir. Oi, Metal Sonic. Quanto tempo, meu consagrado. Metal. Então você finalmente chegou. Então foi você que foi... Que tem matado todo mundo. O quê? Eu não fui eu. Se prepare para morrer. Ih, caralho. Nossa, vai fatiar. Rolinho. Mas eu tô triste. Ok, eu preciso achar uma farmacêa dessa caverna. Eita que pare. Volto essa porra desse tempo. Nossa, agora tá roxando. Agora faz sentido ele correr desse jeito. Puxa, 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 puxa. Essa caverna ficava embaixo da sua base. É sério que você não... Não confia uma... Mini bate-caverna aí pra você saber onde você tá. Ou graça ali. Pelo menos a gente tá conseguindo se dar bem nos jogos, aparentemente. Nossa, ó. Quase cair pra fora do cenário. Eu não queria nem ver. Acho que ia ser igual o jogo antigo do Luna Game que eu joguei aqui. A gente ficou caindo na lateral do bagulho. Nem vi muito. Faz muitos anos já. Eu tô velho. Eu já tenho 47 anos. Eu tô muito velho. Uma risadinha no fundo. Olha a risadinha no fundo. Pelo menos alguma outra coisa lembrando um ponto XZ clássico. Tá ligado? Nossa, maluco. O maluco tá rushando. Tá ligado? É melhor virar bola e sair escorregando na forma da escada. Mais prático isso aí, mas consagrado. Bora. Bora, 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 bora. Acho que a gente tá, acho que a gente tá chegando em algum lugar. Isso aqui tá me lembrando o teu história em ponto XZ. Ó, os Moscão. Seus robôsidiotos, movam-se mais rápido. Metal Sonic tá vindo. Tem pessoas vindo. Que pessoa? Tá todo mundo morto, porra. Tá todo mundo morto, caralho. Só tem um Sonic pintado de preto e um Metal Sonic que cedeu o Gibre já. Quanto... 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 Quanto Robotnik aí, velho. Quanto... Robotnik, não. Quanto... As porra dos robôs do Robotnik aí. Me fudiu o nome agora. Hã? Nossa. Cara, eu achei que ele ia destruir o maluco, tipo, tocando nele, mano. Seus idiotas sinceros, meus robôs, eu juro que eu vou matar o Metal Sonic e isso vai cair no seu cheque. Isso não vai cair no seu cheque. Ih, caralho. E quem diabos é você? Um anel gigante? Eu não tenho escolha. Essa é a minha única saída. Ih, vai dar merda. Vai começar a tocar um... Vocês não estão ligados no que aconteceu. Abriu uma aba no meu navegador agora. Eu vou mostrar pra vocês que aba foi essa. Opa no cu dessa música, velho. Não tem mais nada pra fazer? Acabou? Ah, esse era o jogo. Esse era o jogo. É, é, é... Eu vou ouvir essa música de novo. Ok, galera. Esse realmente foi o jogo, tá? Eu parei pra dar uma verificada aqui pra ver se a gente não esqueceu nada. E é! Esse foi o jogo. Vocês me recomendo uns bagulhos sensacionais, galera. Eu tenho que muito agradecer pra vocês. Aparentemente, isso aqui é uma demo que não vai ser completa. A gente pode botar já naquele livro que parece uma lista telefônica, tá ligado? De jogos.exe que a gente jogou e é só demo e não tem mais nada, tá ligado? O bom desse jogo é o seguinte. A música não tem contexto da música. Eu não entendi porra nenhuma do monstro. O monstro, se ele trocou três palavras pra gente, foi muito. O monstro apareceu em 20% da história. O resto eu não entendi porra nenhuma. O Knuckles tava .exe, depois não tava. Aí ele morre. Aí o Tezo vai e não... Acho que é por isso que toca essa música, tá ligado? Você fica pensando muito no jogo, você começa a dançar, gesticular, assim, e tentar... Pois bem, galera. Esse foi Sonic.exe The Betrayer's Fierce. O que vocês acharam do jogo? Vocês gostaram? Vocês acharam maravilhoso? Vocês acharam o melhor jogo do Sonic.exe até o presente momento? Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Quero saber a opinião de vocês. Quero mais sugestões também de jogos tão bons quanto esse, de preferência, tá ligado? Isso aqui só não chega no nível era do Gelo.exe de jogo bom. Porque ali você precisa de anos de experiência, tá ligado? Pra você conseguir chegar naquele nível, tá? Então, comenta aí embaixo o que vocês acharam do vídeo. Novamente falando, se você curtiu isso aí, deixa o like aí embaixo. Se inscreva aqui embaixo também, ou aqui em cima. Não sei que ano que você vai estar vendo. Às vezes o bagulho de inscrição pode estar ali atrás, tá ligado? Mas é só você se inscrever no canal e ficar por dentro de todas as novidades aí, tudo bem? Gente, é isso. Vou me despedindo por aqui. Obrigado mais uma vez pra vocês aí, por essa presença maravilhosa. E eu tenho mais uma coisa pra falar, véi. O Will Smith não tá com nada, véi. Esse cara aqui vai ser a nova revolução do bagulho, tá ligado? Tudo bem que o Will Smith nem canta mais direito, mas enfim. Galera, um beijo pra vocês, falou, até a próxima e tchau.